Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma edição aqui do nosso Expresso Notícia Nacional. Preste atenção no que os jornais portugueses, sim, jornais portugueses estão produzindo de conteúdo para poder elucidar e mostrar de fato para o mundo o que está acontecendo aqui no Brasil. Olha gente, eu vou falar uma coisa, Deus é tão bom que nós temos uma imprensa brasileira acovardada, uma imprensa brasileira devedora de favor para o sistema, mas que também está assustada. De vez em quando eles até, sabe, eles têm ali alguns lapsos de sanidade mental e eles até fazem comentários coerentes sobre as barbares desse cachaço ou desse cachaceiro que se encontra dirigindo essa Ferrari chamada Brasil, como diria o capitão em um podcast. O capitão falou o seguinte, você tem uma Ferrari, o Brasil é uma Ferrari. Dá uma Ferrari na mão de um cachaceiro, libera ele para dar uma voltinha. Com a potência, com o motor, com a aerodinâmica, com a esperteza que o carro tem, a forma que ele foi construir, o cachaceiro não passa da primeira curva. Porque para dirigir uma Ferrari, meu irmão, tem que estar preparado, tem que estar ação. E o Brasil é uma Ferrari. Veja o que esse jornalista português disse sobre o que está acontecendo no Brasil, lá em Portugal, aonde os poderosos da toga, por exemplo, não podem perseguir um jornalista como esse. Vamos assistir e na sequência eu vou trazer para você essa informação. Há quantas anda a questão da Polícia Federal ter convocado o capitão para depor na quinta-feira sobre tentativa de golpe, é assim que eles falam, antecedendo um pouquinho a mega movimentação na Paulista. Só existe uma meta para o TSE, para o STF, etc. É impedir que Bolsonaro seja reeleito. A lei não existe, a Constituição não existe, não existe nada. Existe só esse desígnio político. Que para mim, evidentemente, é um quadro muito maior. Eu tenho dito que são forças instigadas pelo Foro de São Paulo que estão tentando tomar de assalto o poder, literalmente tomar de assalto o poder. E o que nós estamos assistindo é uma aberração político-judicial. é que nós, para usar o termo que já ficou consagrado, quem está jogando dentro das quatro linhas da legalidade e da Constituição, acaba por aceitar que usou as determinações de quem não está jogando dentro da lei, dentro da Constituição, etc. E preste atenção no que ele vai falar agora. O que ele vai falar agora é muito grave. O que ele vai falar agora é muito sério. E eu já quero trazer para você, antes de mais nada, não posso, de maneira nenhuma, deixar de alertar você sobre a importância de você correr aqui no link da descrição e garantir, aprender uma profissão digital. Gente, o Brasil vai balançar, tá? Então, se você tem um filho, tem um sobrinho, tem um neto, você já está percebendo que o salário já não está dando para muita coisa devido a quantas coisas estão ficando caras. A comida está cara, gente. O que é supérfluo, então, questão de lazer, acabou. Então, eu quero convidar você a correr aqui no link da descrição e fazer como milhares de brasileiros que têm juízo, que estão indo aqui no link da descrição, clica no link aqui, pelo menos para você conhecer esse projeto Profissão Digital e busque você ter uma renda extra, uma renda extra de primeiro momento e você fazer uma média aqui, até R$ 400,00 por dia trabalhando nesta plataforma digital, ao qual o link está aqui na descrição. Isso aqui tem sido a tábua de salvação para muita gente. Muita gente, tá? Que está voltando aqui e agradecendo. Então, eu estou oferecendo para você produto 100% original, já faz muito tempo que nós anunciamos aqui, coisa séria, não estou prometendo nenhuma coisa mirabolante, nada para você ficar milionário, não é nada disso. Mas é para você não deixar todos os seus ovos num cestinho só. Porque se cair, meu irmão, você perde tudo. E o Brasil está assim, desemprego, as pessoas pararam de contratar, os empresários estão com medo. Agora, essa crise entre Brasil e Israel, e nós não sabemos quais as sanções que virão sobre o Brasil. O Brasil cada vez mais pobre, os empresários com cada vez menos capacidade financeira de poder promover aumento. Então, corre aqui no link da descrição, aproveita, não seja pego de surpresa, antecipe a sua guerra e aprenda algo novo. Profissão digital. Clica no link aqui, pelo menos por curiosidade. Para você saber como é que você pode fazer para resolver essa situação aí, porque não tem sido fácil, tá? Eu quero comentar algumas coisas que esse jornalista aqui fala, que são, assim, é estarrecedor. Vamos pontuar aqui. Vejo que a imprensa internacional de Portugal está tendo coragem de falar. E uma meta para o TSE, para o STF, etc. Ou seja, eles estão falando de meta. Se é meta, alguém estipulou essa meta. Impedir que Bolsonaro seja reeleito. A lei não existe, a Constituição não existe, não existe nada. Existe só esse desígnio político. Que, para mim, evidentemente, é um quadro muito maior. Eu tenho dito que são forças instigadas pelo Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, gente, é preciso entender que é uma instituição, uma organização, que apesar de levar o nome de São Paulo, porque foi fundada no Brasil, tem como fundador o Cachaça. Só que esse Foro de São Paulo é um consórcio de poderes, de força, que ganhou a América Latina, que ganhou boa parte do mundo, regado de bilhões e bilhões de dólares, ao qual o sistema é poderosíssimo. Inclusive, há denúncias de que essa instituição tem um certo acordo, uma participação muito forte, inclusive do próprio crime organizado. Estão tentando tomar de assalto o poder, literalmente tomar de assalto o poder. Quando ele fala literalmente, estão tentando tomar de assalto o poder literalmente, é assim, porque estão tomando a força. O que é assalto? É alguém que chega e fala, não interessa o que você pensa, não interessa se é teu, se é propriedade tua, quanto você pagou. Eu quero me dar. Porque se você não me der, é debaixo de força. Então, é tomado, é arrancado. Isso é o assalto. Criminosamente. As margens da lei. Não só criminosamente, mas de maneira imoral, sórdida. E o que nós estamos assistindo é uma aberração político-judicial. Ele fala de aberração porque nunca na história de nenhum país democrático, você pode procurar na história, não só os países que sofreram golpes, é claro, de ditaduras. Nós vimos tamanho envolvimento de judiciário usando as prerrogativas, usando toda a sua força, usando toda a sua autoridade, porque eles são revestidos de tremenda autoridade, que é o judiciário, mas politicamente, para favorecer um político. Então, isso é uma aberração. é que nós, para usar o termo que já ficou consagrado, quem está jogando dentro das quatro linhas da legalidade e da Constituição, acaba por aceitar que usou as determinações de quem não está jogando dentro da lei, dentro da Constituição, etc. Então, é isso, minha gente. É um jornalista português, que com muita sabedoria, e pelo jeito ele está acompanhando muito de perto a política brasileira, trazendo de fato o que está acontecendo no Brasil. Nós temos, sim, jornalistas brasileiros com essa coragem, com essa intrepidez, mas um jornal estrangeiro e um estrangeiro alertar sobre o que está acontecendo no Brasil, isso é muito bom, sabe por quê? Isso mostra que, sim, o Brasil não está escondido. O mundo está vendo a sugerada que estão fazendo aqui. A Polícia Federal convoca Jair Bolsonaro a depor na quinta-feira, segundo a imprensa, crava sobre tentativa de golpe. A informação foi confirmada pela defesa do ex-presidente da República, e é engraçado que, antecedendo o dia 25 de fevereiro, essa manifestação gigantesca que haverá em São Paulo por convocação do próprio capitão. Por isso, gente, a importância de reforçar para vocês aqui, mais uma vez, tomar muito cuidado com tipos de faixas, cartazes que serão levantados, porque, sim, eles não só poderão usar, mas eles vão usar tudo o que eles puderem para poder prejudicar o capitão. Então, agora é hora de ter sabedoria. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto, trazendo, inclusive, mais detalhes para vocês. Tá bom? Não esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar, é extremamente importante. Nós voltamos, claro, daqui a pouquinho com muito mais para você aqui no Expresso Notícia Nacional. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho